Música Olá, tudo bem? Está começando mais um Treta Rock Show e no programa de hoje você vai ver Banda Vespertinos e banda Beto Bala na Legend E também os motivos pelos quais a sua banda não vai dar certo Fica ligado, esse é o Treta Rock Show Música Música Bom, aí galera, parabéns pelo show Há quanto tempo existe a banda? Cara, a banda na verdade, acho que ela existe há um ano? Pra mais, assim O projeto dela na verdade existe há uns dois anos, eu acho E daí a gente começou a ensaiar mesmo em setembro do ano passado, outubro por aí Daí a gente fez a primeira apresentação lá em Santa Maria em março Foi em março e daí fizemos uma outra apresentação e agora viemos aqui para Santa Cruz, uma cidade que a gente simpatiza bastante Como vocês definiriam o tipo de som de vocês, cara? Faz folk Ah, é um folk, né? Com alguns outros elementos, assim, não sei Explicar o compositor, o Martinho, acho que seria a pessoa apropriada para falar sobre isso Vai É, assim, tem música ali que eu fiz com 15 anos no meu quarto, assim, sabe? Mas eu tenho 21 Não, mas daí eu conheci o Matheus, eu mostrei as músicas para ele e ele botou fé, assim Mas eu não sei definir muito bem que estilo que é, mas é uma coisa que sai do meu violão, assim, sabe? Mas daí tem a guitarra, tem bateria, os guris botam as ideias deles também E daí... O Martinho chega com a voz e o violão ali, mostra, apresenta as músicas e a gente vai arranjando em cima Às vezes ele fala para nós, cara, tá muito diferente do que eu compus, assim, da versão que eu tinha em mente Mas acaba fluindo e é isso que é o mais legal da banda, assim Bom, no início vocês tiveram algum receio por apostar 100% em som próprio, autoral? Ou vocês pensaram, não, vamos tocar algum cover? Não, a gente já iniciou com a proposta do som autoral, né? Até porque o receio não existe porque a vontade de fazer autoral é maior do que qualquer coisa E Santa Maria é uma cidade que cover e tributo é uma coisa que ainda impera lá E a gente tem que... sim, a gente tenta fugir disso A gente toca o som e a gente gosta, então não tem receio quanto a isso, no caso E os festivais, assim, eles acolheram bem vocês? Existe um público que se cativa, assim, por som autoral e está disposto a isso? Ou ainda sofre uma certa resistência? Cara, eu acho que assim, ó... Sempre vai ter alguém que vai curtir, saca? Sempre vai ter alguém que vai chegar depois do show e vai falar Pô, legal, massa a banda, muito boa, ou muito ruim, ou... Vai ter alguma crítica pra fazer sobre o som autoral, sabe? Eu acho que enquanto tiver uma pessoa no meio de 50 Que ainda tem um senso crítico pra som autoral Vai ser uma coisa boa, saca? O que a gente não pode é ficar fortalecendo essa cena de cover e de tributo E querer falar que não tem uma cena autoral Como é que vai ter uma cena autoral se o tributo está sempre tocando e o autoral não, sabe? No fim que o cara toca cover, tu ganha a plateia no começo Tu vê o cartaz, a banda que gosta, a plateia já vem e ganha pronta, sabe? Mas enquanto tu toca autoral, o cara começa, tu vê assim, a galera no começo meio suspeita No fim, tu está curtindo, vale muito mais a pena do que tu chegar e ir com a plateia que ganha, sabe? Não é o teu público no caso, né? Porque é o público da banda que tu está tocando E é legal ver isso, assim, que a gente acaba vendo as mesmas pessoas nos shows Que são as pessoas que curtem, assim Até isso, uma coisa que eu falei ali no show Que até os guris estavam me xingando aqui Que a gente tem muito essa discussão, né? Ah, vamos tocar um cover Só que tipo, eu meio me oponho a isso, saca? Só que às vezes também um cover é legal Tipo, a gente tocou um cover hoje, saca? Mas é um cover, na verdade não é um cover, é uma versão Então acho que você tocar alguma coisa que te influencia também Não é de todo mal, saca? Mas pelo menos tem que pôr a tua identidade, pelo menos, na música Então acho que isso até é válido, assim Bom, pra quem quiser conhecer o som da banda, baixar e assistir a banda, acompanhar vocês Qual o endereço? A gente tem a nossa página, Vespertinos, no Facebook E também tem no Toque no Brasil, tnb.com.br Tnb.arte.br .arte.br Vespertinos E a banda mais bonita da cidade A Tamarindo lança recentemente o seu EP chamado Lado B Você rimou até, você percebeu? Você já ouviu o CD? Já? A Tamarindo 4B Gostei bastante da música Tênis Novo E também... Qual o som que eu tenho? Eu gostei mais da última Porque eu não lembro o nome agora Poderíamos ter pesquisado, mas não pesquisamos Ah, eu gostei também de depois de feito, achei que foi um baita som E vale ressaltar que foi, eu acho que o Gibran aqui da produtora Que mixou, né? O Gibran Baterias gravadas no estúdio, Boca de Som Boca de Som, nosso amigo Alisson Que não patrocina o Treto Tudo bem, um abraço pro Alisson, sei que ele é fã do Treto Fica a dica pra todos conferirem lá, procura no Facebook Banda Tamarindo Banda Tamarindo, baixa o disco, escuta, pirateia Não sei se a gente pode falar isso Não, pode, é pra baixar mesmo, cara E vale a pena É um power trio aí de muita qualidade aqui da cidade Ok, agora eu estou aqui com a banda Beto Bala Que fez um show fodástico Postando sempre som autoral Quase 100% né, cara? Um coverzinho Um cover, cara Um cover Cover que na verdade A gente colocou a nossa essência da Beto Bala no som, entendeu? Cara, explica aí pra galera que não conhece a banda de vocês Vocês têm uma trajetória que é muito legal Que vocês eram colegas né, na escola Eu era colega do Pezão, cara E daí tipo, a gente queria montar uma banda em 2006 A gente conheceu esse cara aqui em 2007, cara Nossa primeira letra era uma bosta, cara E daí a gente foi... A gente ensaiava quase todo dia durante a semana Quase todo dia Às vezes a gente tomava vinho, às vezes a gente não tomava nada A gente só comia uma bolacha A gente nem ensaiava E a Naprit encheu o saco do cara lá Ficava tocando a campainha toda hora E a banda começou a tomar um... Assim, um negócio mais... Não sei como é que te dizer Que eu tô bêbado, cara Cara, vocês liberaram quantos sons na internet até agora? Quatro sons Cinco Cinco anjos A gente foi lançada essa semana Que eu não reparei, assim Achei muito legal Que a galera é muito fiel ali Que curte vocês assim pra fuder E cantam as músicas Sabem as letras, né, cara Acho que isso é essencial pra... É, isso é importante, cara A gente tá sempre tocando essas músicas em roda de viola e tal e... Talvez não A gente não sabe dos outros cantadores A banda, apesar de existir há muitos anos Vocês começaram a entrar no circuito pra tocar há pouco tempo, né A gente entrou no ano passado Primeira vez que a gente tocou foi no Kinapp Aliás, no aniversário do Jag No aniversário do Jag A gente tocou duas músicas Que foi História, que a gente não lançou ainda E... Rei e Garota A gente tá tentando entrar ali naquela portinha ali Cara, e qual é o... Não, é aqui, né Cara, e qual é o segredo pra manter uma banda assim unida Praticamente a formação original, né Entrou... Ramuri, né Só entrou, só entrou Qual é o segredo, cara Que as bandas aqui vêm, acabam e mudam A gente é amigo desde o colégio, cara E a gente só sai junto e toma cerveja E de vez em quando a gente toca De vez em quando a gente não toca De vez em quando a gente faz um som Daí, bah, ficou legal A maioria das vezes a gente não toca A gente não é banda Geralmente a gente não é banda, a gente é só amigo A gente só é banda tipo quando tem alguma coisa E foi aí quando a gente vai criar alguma coisa Ah, vamo fazer um som, vamo A gente se junta lá e toma uma birra e faz um som E amigo, quando a gente pode esperar um EP ou uma demo ou... Um lançamento da banda? Não sei, depende do Felipe, cara Você é com ele Mas é né, é ele que grava os troços, principalmente Reisão, como vocês definiriam o estilo da banda, cara? Ah cara, acho que se falar em estilo... Não tem estilo, cara, é uma mistura de tudo, na real Não tem estilo certo, cara Cada um curte uma coisa e a gente faz um som do jeito que fica melhor e tal E é isso O cara não se preocupa muito com o estilo Se você quiser baixar o som da Beto Bala aí, como é que faz? Som do Claudio Mas é o som do Claudio? Ah, tem lá no som do Claudio Podem acessar lá sondoclaudio.com barra Beto Bala Acho que deve ser isso No Facebook No Facebook também tem No Facebook na real tem o link pro som do Claudio E aí tu vai no som do Claudio Ou pede pra gente que a gente manda e já era Não tem frescura Da Beto Bala, vale muito a pena E muitos anos de rock and roll aí pela frente né, cara? É, muitos anos Agradeço aí Pô, a gente teve uma treta ano passado né Eu me desculpe Eu, eu, que deu Não, grava isso aí PIZZAIU VÉIO Sua banda não vai dar certo Porque um dos equipamentos é da marca VATSSON E na agenda do final de semana o lançamento do álbum da The Veer A banda de hardcore de Santa Cruz do Sul Então fique ligado nas redes sociais para mais informações Procure lá no Facebook e nas demais redes aquelas que você mais usa ou não Enfim E na Legend de sexta-feira vai rolar a banda Minha Irmã de Portugal E também a banda Out Slave Cover E mais uma edição da Stop do Rodrigo de Egerna E no sábado a banda Viúva Negra também na Legend Tocando o melhor do rock anos 80, 90 Com nosso querido dinossauro do rock Druris E não se esqueça Se sua banda depende da opinião de Ivete Sangalo, Fábio Júnior e Dinho Auro Preto Você tá fudido Grande abraço, pessoal Até a semana que vem UOU Tchau Tchau Tchau